E agora a gente vai conhecer nos 5 mais de hoje aqueles que mais trouxeram medalhas pra gente, pro nosso Brasil. Em quinto lugar, está o nadador Adriano Lima. Um acidente de trabalho aos 17 anos fez com que Adriano perdesse os movimentos da cintura para baixo. Foi nos trabalhos de recuperação feitos na piscina que ele descobriu a natação. E desde então, a sua dedicação já rendeu a participação em 4 Olimpíadas e a conquista de 8 medalhas, sendo uma de ouro, 4 de prata e 3 de bronze. A quarta posição vai para o nadador Daniel Dias. Nascido com má formação congênita dos membros superiores e da perna direita, Daniel descobriu a natação aos 16 anos. Toda a dedicação ao esporte proporcionou ao atleta a quebra do recorde mundial nas provas de 100 e 200 metros livre, 100 metros costa e 200 metros médio. Em sua única para-olimpíada, a de Pequim, em 2008, Daniel conquistou 9 medalhas. 4 de ouro, 4 de prata e 1 de bronze. Em terceiro lugar, está Luiz Cláudio Pereira. Paraplégico, Luiz Cláudio se destacou no arremesso de peso, disco e dardo e participou de 3 para-olimpíadas. A última, em 1992, na cidade de Barcelona. Conquistou 9 medalhas, sendo 6 de ouro e 3 de prata. E em segundo lugar, está a velocista Adria Rocha Santos. Maior medalhista feminina para-olímpica do Brasil, Adria Santos perdeu a visão totalmente em 1994, devido a condições congênitas. Participou de 6 para-olimpíadas e conquistou o segundo lugar do nosso ranking de hoje, ao acumular 13 medalhas. 4 de ouro, 8 de prata e 1 de bronze. E o primeiro lugar de nosso 5+, vai para o nadador Clodoaldo Silva. O maior medalhista para-olímpico brasileiro, conheceu a natação em um processo de reabilitação iniciado em 1996. Clodoaldo sofreu paralisia cerebral por falta de oxigênio durante o parco, o que acabou afetando a mobilidade de suas pernas e a coordenação motora. Todo o esforço de Clodoaldo em superar os seus limites, rendeu em participações nas Olimpíadas de Sidney em 2000, Atenas em 2004 e Pequim em 2008. A conquista de 6 medalhas de ouro, 5 de prata e 2 de bronze. 13 medalhas que garantem a Clodoaldo Silva, o lugar mais alto do pódio de nosso 5+, de hoje. Música Música